Chegou o Buncho Baluns! Quer preparar seus balões d'água com uma rapidez nunca vista antes? Agora dá pra encher mais de 100 balões em menos de 3 minutos, sem precisar amarrar! Eles saem prontos para brincadeira, é só arremessar e se divertir! Com Buncho Baluns, brincar com balões d'água ficou mais fácil que nunca! Basta conectar a uma torneira ou mangueira, chacoalhar e pronto! Você já estará arremessando, enquanto seu adversário ainda estará enchendo e amarrando um a um! Chega de bagunça e amarração! Com Buncho Baluns, brincar com balões d'água é só alegria! Buncho Baluns é da DTC, a marca da diversão! Buncho Baluns é da DTC, a marca da diversão!